2017 será o ano dos feriados prolongados. Ao todo, são nove chances de ficar em casa ou viajar. Todo mundo já arriscando o calendário ali, né? Mas para o comércio, prejuízos à vista. Agora, para o turismo, claro, um grande negócio. Só está começando, mas de um detalhe todo mundo sabe. Esse será um ano de calendário generoso, pelo menos para os trabalhadores. A gente já começa a olhar para frente e se planejar, né? Para dar aquela descansada, planejar viagem. Serão nove feriados e cinco pontos facultativos, alguns possibilitando até aquela esticadinha. Só os meses de julho e agosto serão mais severos e não vão proporcionar nenhuma folga aos trabalhadores. Entre feriados e feriadões, aquelas pontes que se formam com os fins de semana, o comércio vai deixar de faturar mais de 10 bilhões de reais em 2017. Uma notícia nada animadora para setores que querem apagar da memória os prejuízos acumulados lá em 2016. Tenho capas, tenho fone. Não é que seu agenor não goste de folga. É que para os negócios, a venda de acessórios para celular, feriado é sinônimo de cliente à distância. Para a gente que depende, paga aluguel, não pode perder os dias, é difícil. E segundo a Federação do Comércio de São Paulo, comerciantes como seu agenor vão sentir ainda mais o peso dos feriadões desse ano. Os pequenos vão sofrer mais. Com absoluta certeza, porque eles são a maioria do varejo, eles estão fora de shopping e comércio de rua nos feriados não tem capacidade de arcar com 100% de aumento na hora trabalhada em feriado. Lamentação do comércio, comemoração no setor de serviços, como de turismo, que já prepara pacotinhos de viagens rápidas e de baixo custo para os feriadões. Sim, sim, aquelas que a pessoa se desloca de carro até a cidade mais próxima, num raio de 3 a 5 horas de viagem. A gente já tem percebido isso, a procura já está grande. A Associação Brasileira de Agências de Viagem, a ABAVE, já prevê crescimento certo esse ano. Para a gente, a expectativa é muito boa de um aumento, ainda que nós consideremos tímido, de 5 a 6% em relação ao ano passado. Pretextos já não faltam para conhecer lugares assim.